Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso, vim fazer uma receita para vocês de massa semifoliada com salsicha. Pessoal, para iniciar nossa receita, eu vou adicionar os ingredientes secos, misturar por aproximadamente um minutinho e adicionar o restante dos ingredientes. Pessoal, depois que eu misturei os ingredientes secos, eu vou adicionar o ovo, vou adicionar a manteiga, vou adicionar 70% da água, tá? O restante da água a gente vai dosando até o ponto de véu. Agora, para iniciar aqui o batimento da massa, eu vou bater aproximadamente 5 minutos na lenta e depois na velocidade alta até o ponto de véu. Ó pessoal, nossa massa está pronta, eu dei uma boleada levemente nela aqui e vamos descansar coberta com plástico aproximadamente 15 minutos. Ó pessoal, depois do descanso da nossa massa, de aproximadamente 15 minutos, eu vou abrir ela aqui, ó, com o auxílio do rolo. É muito importante que vocês deixem ela descansar para ela ficar uma massa flexível. Se você fizer direto, sua manteiga vai estourar. Sempre abrindo, deixar sempre na largura que você abriu a manteiga, tá? Para a manteiga pegar toda a parte da massa, para não ficar a massa uma parte folheada e outra sem folhear. Ó pessoal, nossa manteiga aqui, a gente abre ela de acordo com o tamanho, a massa de acordo com o tamanho que a gente abriu a manteiga, tá? E depois que eu abro a manteiga aqui com plástico, como a gente está trabalhando com manteiga, ela fica mole. A gente leva na geladeira para ela firmar um pouco, depois que firmar que a gente pode selar a massa para começar as foliagens, tá bom? Senão você não vai conseguir. Ó, a gente coloca aqui, abre a massa, coloca a manteiga no meio da massa aqui, ó. Aí a gente vai selar aqui. Selou, vamos virar aqui, ó. Vamos abrir ela aqui com o auxílio do rolo. Vamos abrir ela aqui com o auxílio do rolo. Depois que eu selei, só vou abrir um pouco. Vou cobrir com plástico, levar na geladeira para aproximadamente no freezer também, pode ser, por 15 minutos, só para a manteiga firmar, para a gente não forçar, para não correr risco da massa ficar estourando, tá bom? Pessoal, depois que a gente descansou a massa na geladeira, depois que eu selei, ela ficou mais firme agora, agora a gente vai esticar ela bem e fazer a primeira dobra, tá bom? E a gente tem que trabalhar rápido com ela, porque a manteiga, ela esquenta rápido. Ó, abri bem. A gente tem que ter muito cuidado para não trabalhar com excesso de farinha. Pode até usar para esticar, mas sempre com o auxílio da vassourinha para a gente tirar o excesso de farinha, tá? Sempre tem que tirar, porque senão influencia no produto final, ele fica amargo. Agora eu vou fazer a primeira dobra. A dobra com quatro, tá? Muita gente vai fazer a massa semifoliada, faz três, dobra de três. Aí a gente vai fazer aqui, ó, diferente, tá? Vamos fazer uma dobra com quatro. Fizemos a dobra com quatro aqui, ó. Vamos dar uma selada aqui nas pontas. Eu vou só abrir um pouco aqui, ó. Não vou falsar muito, tá? A gente vai dar um pouco com quatro, dá uma... Abre um pouco aqui e vamos levar de novo para a geladeira ou freezer, tá? Aproximadamente 15 minutinhos só para a manteiga firmar, para a gente não correr o risco de estourar a massa. Ó, pessoal, depois da nossa dobra com quatro, eu levei para gelar. Aí, pois ela já firmou aqui, você sentiu, às vezes não sei como é a potência da sua geladeira ou do freezer. Pode ser 15 ou mais minutos. Ela dando uma firmadinha. Você tem segurança que pode estar abrindo ela, para não ter risco de ela estar estourando. Ó, a gente vai abrir ela aqui, ó. Fica fácil de... Para a gente fazer a nossa segunda dobra. Mas esse processo todo aqui, é mais porque a gente está utilizando a manteiga. O seu produto vai ser outro produto, vai ser um produto de maior qualidade, sabor. Se você usar aquela manteiga folheada e hidrogenada, você pode fazer o processo direto, tá? Sem precisar ir para a geladeira. E sempre utilizando pouca farinha, tá? Esticou, ficou algum resíduo. Eu vou usar aqui a vassourinha para tirar. E já eu vou fazer a próxima dobra, que vai ser a com três. Tirei o excesso aqui, ó. Aí eu fiz a dobra, só vou esticar um pouquinho, sem forçar muito. Porque como a gente já abriu ela, a manteiga já esquentou, já. Senão ela pode estar... Ela pode estourar. E a gente perde o nosso trabalho, né? Abriu um pouquinho. Agora eu vou levar para o freezer, coberto sempre com plástico, tá? Para não encascar a massa, senão ela estoura quando você for abrir. Por aproximadamente 15 minutos. Pessoal, agora a gente vai estar fazendo a nossa última dobra. Ah, vou esticar aqui, ó. Fazer mais uma dobra com três. A gente está finalizando a nossa massa semifoliada. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Abriu bem a massa. Agora vamos fazer a nossa última dobra com três. E aí, ó. E aí, ó. Depois da dobra, eu vou só abrir levemente aqui. Para não estourar, correr o risco aqui, que a manteiga já deu uma esquentada. Agora vai para o freezer. Para aproximadamente 15 minutos, só para afirmar, a gente vai abrir ela e iniciar a modelagem. Pessoal, depois da nossa última dobra, que eu deixei ela na geladeira, agora eu só vou abrir para a gente iniciar aqui a modelagem, tá? Abrindo sempre com cuidado, com pouca farinha. Depois que eu abri aqui, a gente vai iniciar a modelagem, tá bom? Já estiquei aqui, agora eu vou cortar e a gente vai estar recheando e modelando. Vamos tirar aqui a ponta aqui da massa, ó. E aí, ó. Ó, eu cortei em quadrados, né? Ó. Vou dobrar aqui, ó, no formato de triângulo. Fazer dois cortes aqui do lado. Aí a gente abre a massa aqui, ó. Tá? Agora a gente vai para o recheio para a gente estar finalizando aqui. Pessoal, o recheio está separado aqui, vou iniciar aqui a montagem. Cortar aqui a salsicha, aqui no meio. Vou usar aqui, ó, catupiry cremoso. Pimentão colorido, tá? Um pimentão de cada, ó. Um vermelho, um amarelo e um verde aqui, ó. Aí eu vou fechar ele aqui, ó. Vou botar o outro aqui para vocês verem. Ó, pimentão. Pateado bem fininho. Pessoal, depois da modelagem, eu vou pincelar eles com ovos, tá? Depois de pincelar, eu preparei aqui uma... Mandioquinha palha com salsa, tá? Para a gente decorar. Agora eu vou levar para fermentar um carrinho fechado por aproximadamente 40 minutos. Forno lastro, temperatura 190 graus, aproximadamente 35 minutos. Se o forno for turbo, temperatura 150 graus, aproximadamente 30 minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.